Tem andamento até o dia 30 de novembro, a edição de 2018 do exercício Cruzeiro do Sul, Cruzex, que acontece na Ala 10 em Natal, realizado pela Força Aérea Brasileira, reunindo pilotos, observadores e cerca de 100 aeronaves do Brasil e mais 13 países. Música O diretor do exercício, Brigadeiro do Ar, Luiz Guilherme Silveira de Medeiros, ressaltou que o objetivo principal é melhorar a interoperabilidade tanto com a Marinha quanto com o Exército Brasileiro, como em conjunto com as forças estrangeiras, razão pela qual treina as equipes de combate, ou seja, o pessoal em voo e em solo. Treinar as nossas equipagens de combate, fazendo então essa troca de experiência operacional. Legenda Adriana Zanotto